Então, olá gente, está no ar o primeiro vídeo do vlog do ar difícil, porque tu nunca sabe o que dizer, não sabe o que falar, então vou falar, mais ou menos do cotidiano, o que a gente acha pela internet, muita besteira, a última coisa que eu vi na internet foi foto, assombração, os fantasmas, etc, então é disso que eu vou falar hoje, assombração. Então, as pessoas têm medo de assombração, que parece uma pessoa gosmenta rastejando no chão, a imagem de uma assombração é sempre a mesma, um fantasma é sempre sim, uma pessoa magra, quase quebrando os ossos de tão frágil, e ela vem se rastejando no chão, caminhando bem lentamente, a pessoa fica ali parada no lugar, gritando como se estivesse nosfaqueada, cara, joga um tijolo, qualquer coisa que esteja em sua volta, se a gente está se correndo, faz algo, não fica gritando, parada, como se estivesse te machucando. Agora me pergunto se eu tenho medo de assombração, se eu não tenho medo de assombração, eu tenho medo de quê? Eu tenho medo de ser balhado por um traficante, por quê? Porque isso realmente acontece, a chance de você ver um fantasma é de um milhão, agora quantas pessoas são mortas com tiros por ano? Por exemplo, você sai de casa meia noite, passa por um beco escuro, o que você tem medo de encontrar? Um fantasma de um velho de no mínimo 60 anos, que mal consegue sair do lugar, ou um bandido com um revólver de longo alcance, que pode facilmente acabar com sua vida em um tiro? Por isso eu acho isso meio idiota, que nem medo da imagem do capeta. Eu duvido que alguém tenha coragem de entrar em uma casa escura e gritar, E aí me pegar, capeta, as pessoas têm medo que apareça com aquele tridente, sabe? O que é meio babaca aquele tridente, cara, você acha mesmo que o Lutz feriria te atacar com um garfo gigante? Se é isso, eu não queria ele do meu lado em uma guerra, porque teria que chegar no mínimo a um metro e meio do inimigo, enquanto nos arremessam granadas, bombas, mísseis, cachorros raivosos e comida gordurosa do McDonald's. Manda o capeta subir o morro, na metade do caminho cai com números de esparos feitos por pessoas que têm acesso a arma de fogo, ou seja, dos traficantes. Eu tenho esse medo de traficantes porque me parecem os piores tipos de bandidos, tipo, fora da lei, vendendo drogas ilegais com acesso a armas. Se você conhece um traficante, provavelmente você já foi ameaçado para fazer trabalhos para ele, o que te transforma em um traficante também. E como traficante, você tem acesso a armas de fogo, então logo eu tenho medo de você.